E vamos chamar o pastor, o pastor Alex, no meu programa, vem lá, Universal. Boa tarde, Baretta, que Deus te abençoe e abençoe a todos que acompanham esse programa. Não pense você que está tudo acabado, que não está. É possível você sair dessa situação. Como? Por meio da fé, por meio do tratamento espiritual. Acompanhe. Qual o nome da senhora? Kátia. O que aconteceu, dona Kátia? Eu fui no médico. Hoje, pessoal, eu sou atleta, eu dou aula de jiu-jitsu, sou professora. E eu treinando fui fazer um exame de rotina, não gostava de médico. E eu fui fazer exame de rotina na mama. Quando eu cheguei lá, fiz o exame e não deu nada. Mas aí eu tive que fazer o check-up todo, né? E aí, quando eu fiz, a médica me falou que eu estava com câncer. Porque, quando eu fiquei sabendo, foi uma coisa assim, meu Deus, muito rápido. Eu não suportava essa igreja. Minha mãe frequentava aqui. Eu vinha para Porto Esculambá, vocês acreditam? Eu, aqui na rua de Bahia, o primeiro lugar que eu caí foi aqui, você acredita, pastor? Quando o médico falou para você que você estava com câncer, o primeiro lugar que você entrou foi na Igreja Universal? Foi porque eu deixei meu carro lá e saí gritando e perguntando a Deus, por que eu? Aí eu saí gritando e minha irmã mais nova, estava mais eu. E eu saí gritando, quando eu cheguei aqui, entrei. Quando eu cheguei aqui, eu assisti o culto, tudo, e depois eu pedi ao pastor que me fizesse uma oração. Ele disse, eu não vou fazer oração em você, porque o Senhor está me pedindo que você vá procurar fazer outro exame. Ele está aqui me pedindo que você não tem nada, que você não tem câncer nenhum. Me internei, o médico me abriu, pessoal, licença, para mostrar a vocês. Eu sou aberta daqui, aqui e daqui, aqui. E aí eu vim... Meu Deus, é porque é muito forte. Ele veio, a mim abriu, mandou chamar a minha família e disse que não tinha câncer nenhum. Deus pode tudo, Ele pode todas as coisas. Ele só não pode fazer aquilo que você tem que fazer, que é vir. Me traga uma garrafa com água, tanto às nove da manhã, como às dezoito horas, nesse domingo. Na consagração dos trabalhadores. Quando você chegar na porta da nossa sede estadual, você vai receber uma dose desse tratamento. Porque o mesmo milagre que aconteceu na vida dessa pessoa, vai acontecer na sua também. Que Deus abençoe a todos. Um abraço e até lá. Santo, querido, maravilhoso Deus, mais uma vez, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui na Tua presença. Eu digo eu e tantos outros, meu Deus, milhares e milhares de outras pessoas que estão na telinha e estão participando dessa oração. E diga-se de passagem, meu Deus, essa oração é refúgio para ela. É, Senhor, solução para a esperança que ela tem em dias melhores. Vem, Senhor, agora atender o apelo dessa pessoa. Vem agora, meu Deus, atender a esta pessoa, porque ela não tem mais a quem chamar, não tem mais por quem procurar. E a última pessoa que ela espera, meu Deus, é no Senhor. Porque ela já confiou em tantas pessoas, tantas religiões, tantos lugares e não encontrou resposta. Mas com o Senhor, eu tenho certeza que é diferente. E digo, meu amigo e minha amiga, em nome de Jesus, seja curado, liberto, abençoado. Neste momento, uma porta se abre para você. Neste momento, o Espírito Santo fala com você, que para você e para os seus problemas, com certeza tem jeito. Em nome de Jesus, seja abençoado. Está aí, meu amigo e minha amiga. Neste momento, nunca tomado um copo com água. Tenha certeza, Jesus já te abençoou. Graças a Deus, sei que crer, diga assim seja, diga amém. E tenha certeza, dias melhores virão para vocês. Meu amigo Barreta, Pastor Alex, muito obrigado e tenham uma excelente tarde. Um abraço para o Pastor Alex, Pastor Alves, toda essa equipe aí que faz a Universal. Obrigado a todos. Porque eu sempre digo que o Deus é um só. E a de todas as igrejas, refogérias e católicas aqui no meu estado. E a de todas as igrejas, refogérias e católicas aqui no meu estado. Obrigado.